Um acidente mata seis pessoas, entre elas duas crianças na GO462, perto do setor Orlando de Moraes, em Goiânia. Os dois carros bateram de frente e os bombeiros tiveram dificuldades para retirar os corpos presos das ferragens. Duas pessoas sobreviveram e foram levadas para o hospital de urgência, governador Otávio Lágio Ugol. Os moradores da região reclamam da falta de sinalização no local. E a repórter Rosane Ferraz tem mais informações. Uma cena chocante. Seis pessoas morreram na hora. Quatro estavam no palo e duas no polo. O acidente foi na GO462, que liga Goiânia a Santo Antônio de Goiás. A colisão aconteceu próximo ao setor Orlando de Moraes. A suspeita da polícia é que o motorista do polo tenha perdido o controle exatamente na curva. A gente percebe lá que tem um buraco e aqui na pista, olha só, marcas de frenagem. O polo então invadiu a pista contrária. De lá vinha o palio, sentido Santo Antônio. Foi exatamente aqui neste ponto onde aconteceu a colisão. Inclusive tem mais marcas de frenagem no asfalto. Aqui o palio atingiu a lateral do polo, do lado do passageiro. Dá para ver aí o estrago que foi grande, né? A gente percebe aqui uma cena muito chocante. As duas crianças que acabam de ser retiradas aí das ferragens do palio. Essas crianças devem ter aí no máximo cinco e três anos. São dois meninos. Ali os bombeiros trabalham ali na retirada da mulher que estava na frente, né? As vítimas permaneceram mais de duas horas presas nas ferragens. No banco de trás do palio estava uma adolescente e três crianças. Dois meninos morreram na hora. A menina e um outro garotinho foram encaminhados inconscientes para o hospital. Os bombeiros tiveram muito trabalho para retirar principalmente o casal, que praticamente desapareceu em meio às ferragens. Só depois os corpos dos dois homens que estavam no polo foram retirados. De acordo com os bombeiros, possivelmente todos os ocupantes dos dois veículos estavam sem cinto de segurança. No palio até, que tinha uma cadeirinha. Só que o corpo de bombeiros acredita que ela não estaria sendo usada. Aparentemente, as quatro crianças estavam sem cinto. Possivelmente também sem cinto de segurança. Dos dois carros? Dos dois carros. Segundo a polícia, o velocímetro do polo travou em 130 km por hora em uma curva. O trecho onde aconteceu o acidente é conhecido pelo perigo e também pelas condições da pista. A rodovia é estreita, sem acostamento e sem sinalização. Por várias vezes, o jornalismo da TV Serra Dourada já mostrou as condições da estrada que dá acesso a cidades como Santo Antônio de Goiás e Nova Veneza. É que tem que ter um redutor de velocidade, porque os carros passam na maior velocidade. Muito. Por quê? Muito perigoso. Essa curva não tem sinalização, não tem nada para indicar nada e muita gente imprudente também corre demais. Só causa isca. A falta de sinalização é uma reivindicação. Os buracos que tinham nesse trecho já foram tapados aí na GO 462. Nós estamos aqui com a delegada de trânsito, Nil Dandrade. Boa tarde, delegada. Boa tarde. Que tragédia. Qual a informação que vocês têm sobre os motoristas do polo? Eles estavam em alta velocidade e com sinais de embriaguez ou não? O velocímetro do polo, ele travou com 130 km por hora. Agora, a questão da embriaguez, somente após o encaminhamento do laudo de dosagem alcoólica, que isso vai ocorrer durante o inquérito policial, é que nós podemos constatar se eles estavam embriagados ou não, principalmente o condutor. Delegada, o que pode ter acontecido aí? Ele perdeu o controle na curva, seria isso, nessa velocidade? Segundo os vestígios no local, o condutor do polo, ele fez a curva em alta velocidade, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária, tentou voltar, mas não deu tempo e colidiu de frente com o veículo palio, onde estavam um casal e quatro crianças. E essas quatro crianças estavam sem o cinto de segurança? Sim, nós chegamos ao local e duas crianças estavam no banco traseiro sem o cinto de segurança. Tinha também uma cadeirinha e já um menino de 7 anos e uma menina de 12 já tinham sido encaminhados para o gol. Segundo informação do hospital, o estado da Maria Eduarda, que é a menina, é gravíssimo. Nós acompanhamos, inclusive, o velório dessas pessoas, a repórter Rosane Ferraz esteve lá e traz mais informações. Esse VT, inclusive, que nós vamos ver daqui um pouquinho, ele vai falar, inclusive, com essa família, mas antes eu queria só ouvir, delegada, a senhora, nesse sentido. Serão quatro crianças que estavam no banco de trás, quer dizer, duas morreram, as duas pessoas que estavam no banco da frente também morreram, as duas pessoas que estavam no palio morreram. Agora, nesse caso dessa outra criança, ela teve traumatismo crâniano, a que está internada? Sim, as duas crianças, tanto o Gustavo quanto a Maria Eduarda, eles estão na UTI do Gol, o Gustavo ainda está um pouco melhor. Agora, a Maria Eduarda, ela teve traumatismo crâniano, torácico e abdominal, ou seja, ela está em estado gravíssimo. Nós temos, inclusive, mais informações sobre o estado de saúde dessas pessoas nesta reportagem da Rosane Ferraz, do velório. Quatro das seis vítimas foram enterradas neste cemitério, na saída para Trindade. O acidente colocou fim à vida de quatro membros de uma mesma família. Eram os ocupantes do palio, Rafael Hernani Oliveira de Faria, de 32 anos, a mulher dele, Renata Alves de Moraes, de 28, do filho, Gabriel Felipe Alves de Faria, de 5 anos, e o sobrinho do casal, João Pedro Moraes Santos, de 4 anos. Todos foram velados no setor balneário Meia Ponte, em Goiânia. Segundo a família de Maicon Menezes Carneiro, de 26 anos, o analista de sistemas, um dos ocupantes do polo, o rapaz voltava de uma festa junto com o amigo Robson José de Souza Daud, de 29 anos, que conduzia o veículo. Maria Eduarda Moraes Santos, de 10 anos, sobrinha do motorista do palio, continua internada no Gol, em estado gravíssimo e respirando com a ajuda de aparelhos. Gustavo Henrique Alves de Faria, de 7 anos, filho do casal que morreu, também está internado e, segundo os médicos, o menino está estável. Todos os mortos moravam em Goiânia. Os ocupantes do palio viajavam com destino à Goianira. Vão aproveitar o domingo para almoçar na casa de parentes. Houve a colisão lá, colisão frontal, e nessa tragédia foram parte de uma família morta lá. Realmente muito triste essa situação, nós conversamos agora com a delegada Nilda Andrade, que cuida da Delegacia de Crimes e Acidentes de Trânsito. Delegada, obrigado, a gente vai aguardar o resultado dessas investigações todas, os exames que estão sendo feitos e depois a gente vai mostrar aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde. Boa tarde e também eu queria ressaltar, Jor-Devá, que estes acidentes ocorrem por falha humana. Então, as pessoas têm que ter consciência que tanto ele pode ser uma vítima, quanto fazer vítimas famílias inocentes, como neste caso.